O Santa Cruz é o primeiro finalista do Campeonato Pernambucano. Pois é, foi um jogo, né Pedro, pra fazer jus ao apelido do clássico entre Náutico e Santa Cruz, clássico das emoções. Haja coração, viu? Demais, viu, foi demais. Teve pênalti perdido pelo Pipico, empate no tempo normal e decisão nos pênaltis. Vamos ver como é que foi tudo isso, então. Um jogo que rolou na Arena de Pernambuco. William Simões cruzou pela esquerda, Jorge Henrique de cabeça, a bola passou ao lado do gol defendido pelo Michael Clayton. Bola pra fora. Jefferson saiu jogando errado, entregou a bola nos pés do Didira, que bateu e a bola terminou indo na trave ali do goleiro do Náutico, na trave do Jefferson. O Náutico respondeu com esse chute colocado do Thiago, foi lá buscar o cantinho ali no chute do Thiago. A bola terminou também indo pra fora, o Náutico respondendo com o cabelo descolorido ali do Thiago. Mais uma tentativa agora do Santa de falta, pra fora do Tote. Derlis Alegre pegou de primeira de fora da área, teve desvio e a bola ficou ali com o goleiro Jefferson. Já no segundo tempo, cobrança de falta do Thiago, que mandou a bola no ângulo do Michael Clayton. Boa defesa do goleiro do Santa. Aos 21, pênalti pro Santa. Jeremias bateu, a bola foi na mão do Carlão. O árbitro terminou marcando pênalti neste lance. Tá aí mais uma vez a repetição. O árbitro do jogo pegou o pênalti pro Santa Cruz. Pipico foi pra cobrança. Jefferson defendeu. Caiu no canto ali o Jefferson pra pegar. O Pipico não bateu tão bem assim. Melhor pro goleiro do Náutico. Agora o Náutico com o Thiago arriscando um chute ali, que assustou o goleiro do Santa. Giancarlos na cobrança de escanteio. Rafael Ribeiro de cabeça, a bola foi pra fora. No tempo normal, 0x0. Vamos pros pênaltis então. Pipico, dessa vez ele marcou, 1x0. Giancarlos empatou pro Náutico, 1x1. Dani Moraes marcando pro Santa, 2x1. Thiago bateu, Michael Clayton defendeu, mantendo aí o placar de 2x1 pro Santa. Totti de novo na cobrança, 3x1 Santa. Eric Doutro pro Náutico, 3x2. Fabiano agora na batida. No meio do gol, Jefferson pegou, segurando aí o placar. Vagninho empatava as cobranças de pênalti, 3x3. André pelo Santa Cruz pra fazer 4x3. Chiesa pra empatar. Olha a batida do Chiesa aí, como bateu no alto ali. Empatando, João Cardoso deixando o Santa na frente de novo. Eric foi pra batida e marcou pro Náutico. Célio Santos marcou pro Santa Cruz. Rafael Ribeiro pro Náutico. Aí já estávamos nas cobranças alternadas, né? Tinga marcando pro Santa. E o Djavan bateu, boa defesa do goleiro Michael Clayton. Santa Cruz, 7x3. Náutico, 6x3 na disputa dos pênaltis. Santa Cruz venceu e tá classificado pra decisão. O técnico Itamar Schulli deixou claro que a equipe tricolor ainda está em processo de evolução. E o goleiro Michael Clayton, em que pegou dois pênaltis, desabafou depois de ter recebido críticas por não ter defendido nenhum pênalti nas disputas do Santa, né? O Santa acabou eliminado na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste. Foram dias importantes pra mim. Eu sou um cara que sei receber muito bem as críticas e Renato, como Itamar, fizemos uma reunião. Alguns amigos também que entendem da área me disse, tentou pra me desestabilizar os batedores, sentiu o momento. E principalmente no último pênalti eu senti que ele veio meio que sem confiança pra bola. E foi o trabalho, foi bem feito. Agradecer a Deus, agradecer ao Itamar, ao Renato principalmente. Estou na comissão que foi a duas decisões que eu não pude pegar nenhum. Mas em nenhum momento os caras me criticaram, me chamaram, falaram que confiavam em mim, acreditavam no meu potencial e sabia que a minha hora ia chegar. E graças a Deus chegou. Foi um grande jogo, né? Acho que estão de parabéns o Santa Cruz por essa conquista. E teve um crescimento, está em evolução, temos coisas a melhorar. Nós ganhamos um direito de ir pra uma final. E agora nós vamos continuar trabalhando com humildade, vamos continuar trabalhando, se dedicando muito pra evoluirmos. E pra que a gente possa ir em busca desse título que a gente almeja. Michael Clayton, o nome da noite. É, pegou dois... o Jefferson também pegou dois pênaltis, né? Mas o Michael Clayton pegou os pênaltis que foram mais decisivos ali. O Jefferson impediu a derrota no tempo normal e o Michael Clayton ganhou o jogo pro Santa nos pênaltis. Hoje à noite nós vamos conhecer o segundo finalista do Pernambucano. Chegou a hora, né? Do clássico sertanejo. Vem aqui então, ó, que hoje tem, viu? Hoje tem semifinal com o Salgueiro e a Coruja, Carcaray e Coruja, o Afogados aqui. Transmissão do Sport TV e do Premier. Aqui pra Pernambuco você vai acompanhar no Premier. Se liga então no Premier pra ver esse jogo. Além da vaga na final do estadual, o vencedor de hoje à noite vai garantir também uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Ou seja, tem muita coisa envolvida aqui nesse clássico.